Foda-se a depressão, me fez um fumante Até me deixou mais ignorante Talvez seja culpa minha, não seja do punch A cada hora que se passa eu mudo meu semblante Geral sabe o meu nome, ama me acha estranho Caí tanto nos seus papos que eu derrubei meus planos Eu quero sair daqui e ir pra outro pico Meus manos vendem droga, tráfico por bico 8, 5, às 25, verde até no pico Só escrevo as minhas verdades, sabe que eu não minto 8, 5, às 25, verde até no pico Se não curte a minha viagem, então chupar meu pinto Trabalho, fico rico, já disse eu não minto Olha esse meu flu, me acharam um mito Foda-se o Bolsonaro, se eu quiser eu critico Esses manos de internet só fazem fuxico 8, 5, às 25, verde até no pico Só escrevo as minhas verdades, sabe que eu não minto 8, 5, às 25, verde até no pico Se não curte a minha viagem, então chupar meu pinto Don't te contato no plug, ele é pelo karma Faz 8, às 25, que a gente paga Seda de metro, bola tudo e fica low Mesmo assim o brau ficará em brasa Depois dessa session fico alterado Ou vamos fazer um grupo pra xingar o sal no rabo Ou os bursominion manda de volta pro malvado Ele não é o favorito e sim o mais odiado É que eu já tô cansado disso que cês fala Ele deve tá doidão e já cheiram a bala Esses caras cheiram a lança, bico verde é pala A única coisa que tenho a dizer é para É que eu já tô cansado disso que cês fala Ele deve tá doidão e já cheiram a bala Esses caras cheiram a lança, bico verde é pala A única coisa que tenho a dizer é para 8, 5, às 25, verde até no bico Só escrevo as minhas verdades, sabe que eu não minto 8, 5, às 25, verde até no bico Se não curte a minha viagem, tô chocando eu pinto Lucas, Lucas, Jarbas, Jarbas, meu pai, o meu pai Gravite, Maris, minha filha, Renata, Clara, Pimenta Misericórdia, Bruno, debaixo da ponte Bruno, sai daí, pô E aí